Hi, my name is Rodrigo, e hoje, como prometido, a gente vai ver o que é um phrasal verb. Você já sabe o que é? Phrasal verb é um verbo formado por mais de uma palavra. Normalmente duas, às vezes até três. Pode ser um verbo com outro verbo, um verbo com uma preposição, enfim. Phrasal verb é um verbo que tem mais de uma palavra. E quando a gente junta essas duas palavras, eles têm um significado diferente daquele que cada uma daquelas palavras carregava antes. A gente tem isso também em português. Por exemplo, o que significa o verbo tomar? A gente tem vários significados, né? Você pode falar que é sinônimo de beber, tomar, de tomar, de pegar alguma coisa de alguém. E o que significa a palavra conta? Também tem alguns significados. Pode ser a sua conta que você tem no banco, a conta do Facebook. Pode ser a conta que você tem que pagar no fim do mês, enfim. Mas quando eu junto tomar com conta, quando eu falo o verbo tomar conta, o que significa? É você cuidar de alguém ou de alguma coisa. Então, o phrasal verb é basicamente isso. Tomar significa uma coisa, conta outra. Quando eu junto, eles formam um terceiro significado. Tomar conta. Em inglês, nós temos vários e vários phrasal verbs. E eles são muito usados no dia a dia. Às vezes a gente sabe um verbo, só que, na verdade, quando eles usam no dia a dia, ou quando você vê nos filmes e nas séries, eles usam um phrasal verb equivalente àquele verbo que você sabe. Porque aquilo acaba sendo muito formal. Então, às vezes, você sabe o que é aquilo, mas você não entende porque eles estão usando um phrasal verb em um lugar. Hoje a gente vai ver o phrasal verb fill in. O que significa fill? Fill significa encher, preencher. To fill something é encher alguma coisa. E in significa dentro, dentro de algo, dentro de algum lugar, em algum lugar ou alguma coisa. Mas quando eu junto fill in, não é encher dentro, ok? Ele tem um terceiro significado. Fill in simplesmente significa preencher. Então, quando você tem que preencher um formulário, you have to fill in a form, ok? Fill in a form. Por exemplo, se você está se candidatando a uma vaga de emprego, quando você chega lá, antes da entrevista, você normalmente tem que preencher algum formulário ali com os seus dados, né? Em inglês, eles chamam esse formulário de application form. É o formulário de aplicação para a vaga que você está concorrendo. The application form. So, you have to fill in an application form to get a job. Você tem que preencher um formulário para conseguir um emprego. Ou até mesmo quando você está fazendo uma prova, você vai ler lá no enunciado, fill in the blanks. Tipo, complete o blank, o espaço em branco. So, the blank, o espaço em branco, you have to fill in, completar, preencher. Agora, eu quero que você comente aqui embaixo, tente fazer algum exemplo usando o phrasal verb fill in. E tente adicionar ele agora no seu vocabulário cotidiano. Tente usar o máximo possível. Se você está conversando com seu pai, ou com seu esposo, ou com sua mãe, ou com seu filho, tenta usar fill in. Vai falando português mesmo, e no meio da frase ali, tenta adicionar um fill in. Mesmo que seja só mentalmente, ok? Tente ir usando, que você vai conseguir adicionar ele no seu vocabulário o mais rápido possível, fazendo assim com que o seu vocabulário cresça ainda mais. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o like. Se inscreva no canal, porque eu vou estar postando mais phrasal verbs para vocês estarem adicionando aí no estudo de vocês, praticando e ficando craque nos phrasal verbs e no inglês. Ok? So, that's it for today. And see you!